Te quero sempre perto Se você volta logo é muito melhor Volta logo é muito melhor Vê se volta logo Vê se volta logo Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente Batata quente, batata quente É uma batata quente, é uma batata quente É uma batata quente, é uma batata quente Te quero sempre perto é muito melhor Te quero sempre perto é muito melhor Te quero sempre perto Te quero sempre perto Se você volta logo é muito melhor Volta logo é muito melhor Vê se volta logo Vê se volta logo Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente Batata quente, batata quente É uma batata quente, é uma batata quente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente Batata quente, batata quente É uma batata quente, é uma batata quente É uma batata quente, é uma batata quente Batata, bate, bate, batata, bate, batata quente Batata, bate, bate, batata, bate, batata quente Batata 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí